E bem-vindo ao ataque da casa, o Emerson ainda tá sem defesa, não quer defender, ele quer passar na nato sem a defesa da espadólia. Eu quero ver, você correndo atrás de mim, é isso que eu quero ver. Eu quero ver, você correndo atrás de mim, eu quero ver, você correndo atrás de mim, quando eu te procurei, você não tá nem aí, agora eu vou arrancar o seu braço, seu otário. Ai não, ai não, ai não. Não arrancou. Arranquei de um. Arranquei de um. Arrancou? 200% pistola. Au! Mas ele tá mais também, ele tá também. Pode pistola à vontade. Ele tá 99.9 pistola. Ai, 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 caramba, véi. Não. Ok. Sad boys. Quem é a mina aqui? Por que do lado de uma mina? Vai ver a minha mulher. Caramba, ela tá lá no Alabama. Vai lá, o Ricardo é o cara do Stealth, eu sou o cara da... Eu sou o cara da putaria. Eu sou o cara da zoeira. Da zoeira. Eu sou o cara da batalha, sou o cara da espada. O cara da batata. O cara da batata. Da potato guy. Eu gosto de Stealth, é bom. Tudo bem que esse jogo aqui não... Ele tem o seu modo Stealth, mas ele não incentiva você tanto a usar Stealth. Ele incentiva porque se você não usar é bem difícil, sabe? É a mesma coisa do Metal Gear. Sim, mas, por exemplo, o personagem é OP ao ponto de você conseguir passar a fase sem precisar do Stealth. Bem, Metal Gear também. Também? Também. Se você quiser explodir a base inteira e matar todo mundo, você pode. Sim, sim, mas eu digo porque... Metal Gear Rising não é um lance de arma e pá e pá. É espadada e pá, entendeu? É ciborgue. Sim. É OP. Ok, agora... Do not expose yourself. Do not expose yourself. Ok, vai que vai. Vai que vai. Eu vou na costa dele. Você vai matar ele? Eu sou só Whip. Vou... Dá pra matar ele de costa, direitinho. Ok, então. Espera aí que ele tem que virar. Ah, quando a luz está em você... Agora, é agora, é agora. Passou. Passos silenciosos. Ai! Boa, Ricardo! Yes! Acerta! Você não tá acertando. Tô acertando. Tô acertando, tô acertando. Ok, ok. Calma, calma. Calma essa corrida. Essa corrida. Batei, batei, corre! Corre, sai. Agora, prepara. Você tem que ir com calma. Aqui embaixo. Aqui atrás. Certo, ele tá olhando pro lado. Ele está olhando. Calma, calma. Ele está vendo. Estou de boa. Estou tranquilo. Ah, tem um bichinho. Tem um bichinho ali. Não pode pistolar. O bichinho... Tem um bichinho, é verdade. Tem dois bichinhos. Você não virar não, amigo? Será bom você virar. Será legal. Será bem bacana. 21% puto. Eu vou ir pro outro lado, então. 21% aonde? Não sei, mas é uma porcentagem interessante. Tudo bem. Ok. Ok, ok. Passaram. Mas tem uns bichinhos ali. Não vão deixar você... Não tem, não? E agora? E agora, Ricardo? Ah, moleque! Ah, mais um... Opa! Brau, 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 brau. Pega aqui. Isso! Boa! No escuro, no escurinho do cinema. Chupando um Drops Janisse. O que que é um Drops? Ah, Drops Janisse. Eu não sei. Boa pergunta, inclusive. Um Drops é... É o Drops. É o Drops, exatamente. É o Drops. Ou seja, a Rita Lee, ela faz essas coisas com Drops no cinema aqui. Que coisa. Caramba, Drops. Não sabia. Chupando Drops, né, cara? Chupando Drops Janisse. Pô, sorte do Drops aí. Ou não, né? Porque a Rita Lee não é tão show, né? Mais ou menos. Mais ou menos show. Mais ou menos. A Rita Lee deve ser bacana. Ela deve ser legal. 43% show. 43% show. Alguém faz essa montagem 43% show? A Rita Lee, com algum CD da Rita Lee, ela dando um sorrisinho tipo 43% show. Ok. Oi. Oi. Os rodazinhos eu acho que tá mais de boa, não. As mãozinhas. Ah não, tem cara ali. Ai. E agora? Ele não viu. Ele tá indo pra aí. Isso, Ricardo. Vai que vai. Não vai que vai não, na real, né? Vai... Espera, calma. Esperar. É... Eu não sei qual é o lance. Você percebeu que na intro do Ataque da Casa eu uso uma espada? Sim. Que é justamente o Hacking Slash. Hacking Slash, sim. Você é o cara do Hacking Slash. O Felino é o cara do FPS, tira e pá. Mas o Felino não gravou nenhum FPS até agora, né? Não, porque ele não teve oportunidade ainda. Ah, olha. Aquela porcentagem ali é a proximidade dele de você, na verdade. Sim, não é uma porcentagem. São metros. Ah, tá. Ok. Eu tenho que ir pra cá então, no caso. É, esse mesmo. Ele fica ali penduradinho. Vai dar pendurada. Like a monkey. Ok. Não fala isso, Ricardo. Que se dá merda. Não, mas ele não tá não. Não, não fala, não fala, não fala. Tudo bem. Ok então. Ok, calma. Ele tá pendurado como se fosse um circense do Circo do Solé. Boa, boa, boa. Mas aí os circenses do Circo do Solé vão comentar no vídeo falando que acharam errado. Vai, isso! Yes! Mais um. Isso aí, rapaz. Parabéns, Ricardo. Passou da maneira mais stealth possível. Muito bem. Very well. Very well. Manoel. Boa. E tem o Mano também. Que é de Portugal. Quem? É o Manoel. Manoel. Ai meu Deus. Oh! Ué! Agora caguei. Agora caguei. Agora caguei. Não tem mais. É só os... Cadê? Vem, vem, vem. Cadê? Aqui, ó. Aqui, aqui. Você também. Você tá sozinho? Você tá sozinho? Fica gay? Ok. Acabou, Alete. Acabou. Pode subir e pode ir pá agora. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa aqui. Agora é só subir e pá. Pode ir pá, meu. Pode subir. É só subir e pá, meu. Pode ir pá, meu. É só subir e pá, meu. É só você subir, meu. E aí fica tudo de boa, meu. Fica ligado, meu. Tudo de boassa. É só subir e pode ir pá, meu. Vai lá, meu. Pode ir pá, meu. Ah! Eles estão no meu teto. Eles estão no teto. Mas agarradinha pode ir pá, meu. Agarradinha pode ir pá, meu. Aí flipar, meu. Aí flipar, meu. Agora é de esculpa, meu. Que quando eu baixo assim o vídeo já fica até complicado, meu. Cadê, meu? Cadê o outro? Uai. Oxi. 200% escondido. Que agonia, que chato. É o stealthizaço. Que chato essa parte. Porra. Ai, 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 ai. Pô, essa parte é 200% chata, hein. Sério que você acha chato, stealth? Eu acho. Que horrível. Ah, mas eu acho legal porque, pô, você consegue e é tão da hora você matar silenciosamente. Não é da hora. Você é um ciborgue, você tem um sombreiro e uma espada. Isso não é o que eu quero fazer, sabe? Mas exatamente porque você consegue não fazer isso, mas é difícil. Ok, vai lá, vai lá. Agora, agora, agora. Não, não, não. Ele vai virar. Ele vai virar? Vai. Você tem que pegar o timenzinho dele e virar. Ó, ele virou. Viu? Não, ele tá indo pra aí, Ricardo. Sai daí. Vai, Ricardo. Vai atrás. Espera. Deixa ele fazer a volta completa. Vai, é agora. Agora é o momento. Noise the time. Nossa, ele percebeu na hora. Frawl. Por que correu? Por que correu? De boa. Tem uma coisa aí, ó. Os caras não me verem. Tem um notebook aí. Da hora. Vamos entrar no meu Facebook e vamos postar uma foto. Vamos postar a foto do Nando Moura. Acabei de matar cinco pessoas aqui, kkk. Trolei. Olha só, consegui 500 curtidas. Zoa, 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 zoa. Matei três robôs. Aí chegou... Chegou... O vilãozão lá e comenta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da pita. Aí o... Chegou... O Snake fala. Haha, isso não é nada. Amadora. Amadora. Ok, vai. O Snake é tipo o hater do Raiden, sabe? É. Todo mundo, na real, que gosta do Snake é hater do Raiden. Pois é. Ô, ô, ô. Que isso? São dois inimigos a mais? Meu inimigoinho. Não vai não, não vai não, não vai não. Ah, olha eles tão bonitinhos. Deixa eles. Olha que bonitinho, eles são um na costa do outro. Ah, por quê? Ah, dele não mata não, por favor. Ah, mas aí não vai contar ponto. E tem um lance-foguetes ali. Ah, você não quer um lance-foguetes. Ah, vai. Vai, mata, foda-se. Tô triste, eu não queria. Desculpa. Achei desnecessário. Achei... Achei que você exagerou. Eu acho que... Eu acho que... Eita, ele tá... Ele tá como se fosse uma pessoa. Acho que você deveria processar um pânico. Por quê? Poxa. Poxa. Eles tão lá zoando só. Vai lá. Olha que bonitinho, meu. Ah, meu. Ele quer te bater, ele tá com uma... Olha que bonitinho, ele quer te bater. Não, olha isso. Ele tá tipo armado pra te bater, como se fosse uma pessoa, um lutador de boxe, tá vendo? Olha, ele te deu um tapa. Eu quero um desse. Eu quero um desse pra mim. Ele vai te matar, Ricardo, inclusive. Não faz isso não. Vai, usa o... Ele vai te matar, Ricardo, é sério. Ok. Não vou chegar aqui... E ser morto... Usa o especial nele. Que especial? O... Câmera lenta. Entendo, bora! Não, tá voltando? Não, vai, dá use o câmera lenta nele. Porra, boa, muito bom! Aee! Aeee! HIP, inclusive. HIP in piece. HIP in pieces. HIP in piece. Desculpa. Perdão. Ah, que triste, mano. Eu não queria, mas você me convenceu e eu tinha que pegar o Lança Chamas. Lança a foguete. Eu acho que você não, não precisava, né? Mas, ok. Ação, ação. Ai, fuck, peraí. Não, fuck, fuck, fuck. Ok, calma. Tem mais um brother ali. É engraçado que a gente fica sussurrando como se fosse ouvir, sabe? Mas é, é a... Mas essa é a imersão do negócio. É a imersão do negócio. Ai, ai, ai. Ui. Ok, virou. Espera, eu não sei pra onde ele vai virar de volta. Não, calma. Acho que não, hein. Só tá dando uma olhadinha. Tá boladinho. Ai, cansasse essa dor mais quase 10. Agora, 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 agora. Ah, não! Não! Caribe! Caribe? Tinha carinhas no teto. Você não olhou. Tinha carinhas no teto. Tinha caricas no teto. Ui! O foda nesse bicho é que um deles só é o suficiente pra te matar, né? É. Eu tô tentando matar os brothers em volta. Aí, ó. Segura, segura. E é no próximo episódio do ataque da casa. É, eita! É assim, assim. Então tá bom.